Vivemos hoje o sexto domingo do tempo comum e a palavra de Deus como sempre é uma palavra inquietante e o coração de toda a palavra de Deus está no salmo que nós rezamos e cantamos, o salmo número 1 e que também esse mesmo tema é explorado pelo profeta Jeremias. É feliz a quem Deus se confia, é feliz quem confia em Deus, como diz o profeta Jeremias, infeliz, maldito homem que confia no homem e faz a sua confiança, a sua força na carne humana enquanto o seu coração se afasta do Senhor. A grande busca que nós temos que ter e hoje a palavra de Deus quer nos ensinar isso e suscitar isso em nós. Aonde nós colocamos a nossa confiança? Aonde está o sentido da nossa vida? Para onde que nós caminhamos? Para onde caminha a humanidade neste momento terrível de pandemia que nós pensávamos e muitos se iludiam que já tinha acabado e chegamos a 630 mil mortos e a um número espantoso de pessoas infectadas por dia. Chegamos a um ponto em que as desigualdades são chocantes. Aonde está a nossa confiança? Temos visto nesses dias as conversas do presidente dos Estados Unidos com o da Rússia, parece conversa de criança birrenta. Se você fizer isso, eu jogo uma bomba em você. Se você fizer aquilo, eu jogo duas bombas. E um ameaça o outro e o outro ameaça o outro. E as ameaças de ver quem tem mais força, as ameaças que não levam em conta a vida do povo. Se toda aquela movimentação militar que está acontecendo na Ucrânia, nas fronteiras, e toda a mobilização de navios de guerra, de armas nucleares, fosse utilizada para a saúde do povo, o povo africano já estaria 100% vacinado. O povo africano estaria todo vacinado, que não chegou ainda nem a 9% na África, estariam todos vacinados. E ninguém teria fome. Não haveria fome e tanta desigualdade no mundo. O Papa Francisco tem chamado atenção para esse armamentismo. O sentido da nossa vida, nos diz Paulo na Carta aos Coríntios, é a vida indestrutível de Jesus. Jesus ressuscitado, vivo no meio do seu povo. Nós ouvimos hoje no Evangelho de Lucas, um texto que nos chama muita atenção, e um texto que quer nos ajudar a entender o que é seguir Jesus. Nós temos lido o Evangelho de Lucas, e temos visto que o Evangelho de Lucas coloca tudo de cabeça para baixo. coloca o protagonismo das mulheres num mundo machista e masculino, coloca a força dos pobres, a força do amor de Deus na história, que modifica a história a partir dos fracos. E se nós olharmos o texto de hoje, no capítulo 6, ele nos impressiona muito quando ele diz Jesus desceu da montanha. É muito interessante isso. Jesus desceu da montanha. A montanha em Lucas sempre é o lugar de oração. Jesus desceu da montanha com os discípulos. Os discípulos que ele escolheu para serem sinais da sua presença e do seu reino. E parou num lugar plano. O lugar plano, com tanta diversidade, onde todos são iguais. Onde não há diferenças. O lugar é plano. E ali estavam muitos. Uma grande multidão. De todos os lugares. Jesus se mistura com todos. Jesus está junto e misturado. Ele está no meio do povo. No meio de diferentes grupos. Jesus não busca grupos escolhidos, nem vipes. Jesus está no meio do povão. Está junto e misturado. E aí o texto é provocante. Fala que Jesus desceu da montanha. Ficou num lugar plano. Junto com todos. E levantou os olhos. É impressionante como Lucas quer nos provocar. Levantou os olhos para seus discípulos. E nós ouvimos no evangelho. Nos domingos passados. Aqueles que abandonaram tudo. Que deixaram as redes. Que deixaram as barcas. Que deixaram o sucesso. Que deixaram tudo. Para segui-lo. E disse para os seus discípulos. Bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados. E as bem-aventuranças de Lucas são quatro. As de Mateus são oito. Durante muito tempo. As bem-aventuranças de Lucas não eram lidas na igreja. Eram escondidas. Porque o Lucas é muito direto. E muito claro na defesa dos pobres. Quando ele fala bem-aventurados. Essa palavra. No hebraico. E na tradução grega. Veio como bem-aventurados. Mas que ela quer dizer. Avante. Força. Tenham alegria de lutar. Caminhem. Bem-aventurados os pobres. Porque deles é o reino de Deus. Força. Caminhem. Não desanimem. Vão em frente. Confiem em Deus. É uma luta. Confiem em Deus. Lutem. Vós que agora atendis fome. Caminhem. Vão adiante. Tenham alegria de lutar. Vão em frente. Porque sereis saciados. Quem seguir o caminho de Jesus. Vai seguir o caminho de uma transformação. Tenham força os que choram. Caminhem. Porque haveréis de rir. Jesus não quer enaltecer o sofrimento. Ele quer dizer. Tenham coragem de mudar. De transformar. Avante. Tenham alegria de lutar. De viver. De ir em frente. E ele nos diz. De uma maneira muito clara. Tenham coragem. Quando os homens vos odiarem. Vos expulsarem. Vos insultarem. E amaldiçoarem o vosso nome. Por causa do filho de Deus. Do Deus que se faz humano. Do Deus que diviniza a vida humana. Que humaniza a vida humana. Para que não haja fome. Não haja dor. Não haja sofrimento. Quem lutar desse mundo desigual. Contra a fome. Contra o sofrimento. Contra a injustiça. Vai sofrer. Vai passar por grandes desafios. Ontem eu fiquei muito admirado. Que eu fui visitar uma pessoa muito idosa. Com todos os protocolos. E os devidos cuidados. Porque muito idosa. Ela disse. Eu quero ter a unção. E depois eu fui na casa de um vizinho nosso. Aqui da paróquia. Que o filho de dois anos. Devido a toda situação de pandemia. Estava internado no hospital. E eu fui bater lá na porta. Na hora daquele jogo. Estava uma confusão por aqui. Porque não são os torcedores. São os antitorcedores. Tem gente que se alegra. Não porque está sendo bom para o grupo dele. Mas ele se alegra. Porque está sendo ruim para o outro. É incrível. E um barulhão aqui. Da alegria. Dos que gostam da infelicidade dos outros. E eu chamei. Chamei muito lá na porta. Até que ele veio. Perguntei do filhinho. E ele me falou uma coisa que me causou um impacto muito grande. Ele falou. Padre. É impressionante. Nesses grupos de condomínios que tem por aqui. Alguém falando contra você. E eu disse. Venham conhecer o trabalho aqui da paróquia. Conhecer a pastoral. E disseram para ele no grupo. Que aflorou muitas mensagens. Nós vamos dar um tiro em você. Nós vamos pôr fogo na tua casa. É impressionante. As ameaças. Duríssimas. Violentíssimas. Vamos pôr fogo. Vamos destruir. Vamos matar. Alegrai-vos. Exultai. Pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. E depois. Diferente das bem-aventuranças de Mateus. Lucas coloca os ai. Isso não é uma ameaça. Ai, ai, ai de você. É um lamento. É uma tristeza. Que diz. Ai de vós ricos. Porque já tendes a vossa consolação. Vocês não aderem a luta pelos pobres. A luta pela vida. Que pena. Vós. Que agora tendes fartura. Porque passareis fome. Que triste. Que agora rides. Porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós. Que pena. Quando todos vos elogiam. Era assim. Que os antepassados deles. Tratavam os falsos profetas. A palavra de Deus quer dizer para nós. Qual que é o sentido da nossa vida. Eu até encontrei um canto. Se o nosso cantor morbe essa aqui. Vem aqui. Quem é? Pode. Vem aqui. Eu encontrei esse canto. Que me fez lembrar. Dessa luta. E eu gostaria. De que vocês ouvissem esse canto. Que a letra dele quer dizer. Qual é o sentido de quem segue Jesus. O que deve fazer quem segue Jesus. Como deve ser a comunhão. De quem segue Jesus. Qual o caminho. E esse é um canto que cantavam os pobres. Os fracos. Os abandonados. Os pequenos. Ouçam. Receber a comunhão. Com este povo sofrido. É fazer a aliança. Com a causa do oprimido. É fazer a aliança. Com a causa do oprimido. Celebrando a Eucaristia. A vida a gente consome. Ao lutar pela justiça. Acabando com a fome. Para que o outro seja gente. Para que ele tenha nome. Receber a comunhão. Com este povo sofrido. É fazer a aliança. Com a causa do oprimido. É fazer a aliança. Com a causa do oprimido. Celebrar a Eucaristia. Com famintos e humilhados. Com o pobre lavrador. Sem ter nada no roçado. É estar em comunhão. Com Jesus crucificado. Receber a comunhão. Com este povo sofrido. É fazer a aliança. Com a causa do oprimido. É fazer a aliança. Com a causa do oprimido. Celebrar a Eucaristia. É também ser torturado. É ser perseguido e preso. É ser marginalizado. Ser entregue aos tribunais. Numa cruz. Ser pregado. Receber. Receber a comunhão. Com este povo sofrido. É fazer a aliança. Com a causa do oprimido. É fazer a aliança. Com a causa do oprimido. Mais uma vez o refrão. Receber a comunhão. Com este povo sofrido. É fazer a aliança. Com a causa do oprimido. É fazer a aliança. Com a causa do oprimido. Esse é o nosso desafio. Façam aliança. Com as causas dos oprimidos. Façam as alianças. Com os quilombolas. Façam as alianças. Com os povos indígenas. Façam aliança. Com os grupos LGBT. Que ia mais. Façam aliança. Com todos os discriminados. Com todos os criminalizados. Com todos os abandonados. Esse é o sentido. Da bem-aventurança de Jesus. Felizes os que lutam. Sem ter medo da incompreensão. Felizes os que lutam. Sem ter medo das proibições. Felizes os que vão dar comida. Para o povo da rua. Sem ter medo da guarda civil metropolitana. E dos prefeitos. Que querem proibir. Que se deem comida aos pobres. Felizes os que lutam. Para que tenha moradia para todos. Para que haja saúde para todos. Para que haja família. Que acolha todos. Para que haja vacina para todos. Que haja vida para todos. É isso que Jesus nos pede hoje. Pão. Casa. Trabalho. Vida com dignidade. Para os pobres. Para os fracos e pequenos. Amém.